Chega de ficar parado! Quando a gente caminha, a gente avança. E é isso que o Rio Grande está fazendo. A Mariana avança mais tranquila pelas ruas, com o maior investimento dos últimos 13 anos na segurança. O Carlos avança mais, com 1,3 bilhão de reais investidos nas estradas. A Ana e o João avançam mais bonitos, com o maior investimento da década na cultura. Os dois avançam para serem quatro, com investimento de R$ 249,7 milhões na saúde. A Catarina avança para o futuro, com 1 bilhão de investimentos em educação. E todos nós avançamos para o ano novo com mais confiança no futuro. Isso é avançar. Não apenas botar as contas e os salários em dia, aprovar reformas, privatizar ou fazer investimentos. Avançar é virar o jogo. Avançar é melhorar a vida das pessoas, mudar o futuro, renovar a esperança. E é isso que o governo do estado está fazendo.